E aí galera beleza, Creme Boost Game aqui E hoje eu tenho um vídeo de Nebulos Que é um jogo estilo agário Que você vai pegando essas bolinhas aqui E vai crescendo E depois vai matando os caras que é menor que você É mesmo, é? Bom, esse jogo aqui Aqui tem um sistema de níveis Que você vai ganhando nível A cada... Essas bolinhas que você pegar E também a cada player que você matar também Porque esse jogo é online É, ué E também tem muitas coisas Eu já matei um cara aqui E também tem um sistema de clã Que você pode jogar com seus amigos Uma é esse aí que vocês estão vendo na tela Que o Perse Beleza Bom, esses buracos de negócio aqui Você pode empurrar ele Pra explodir os outros caras Talvez eu faça isso enquanto eu jogo Exatamente Parabéns Mas agora não Esse negócio azul aqui Se a gente pegar a gente cresce É verdade Ficar um pouquinho maior Ficar um pouquinho maior Ai, não Corre Ó, explodiu Pão E morri Fadeceu Pão 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 Tô com Tô com 622 de massa E eu esqueci de falar Que esse jogo aqui tem um sistema de chat Que ele pode falar com os caras da sala E o cara falou Os seus bosta Acho que foi que eu matei ele Olá Tchau Deixei esse cara comer essa parte aqui Agora corre Pegue Lá vem ele E morreu Desvia Valeu Pega isso Pega Peguei Errou O cara dividiu pra pegar essa parte pequena Só que não conseguiu Felizmente Ah Meu cara Dei de mim com ele Não acredito Meu Deus Esse Merda velho Perdi minha massa Isso Bom Ser uma série Acho que vai ser Mas não vai ser tão frequente Vai ser as vezes que eu vou trazer vídeo desse jogo Eu tô nível 66 Esse aqui Eu não tô nem no ranking mais Vou começar a explodir os caras Corre Corre velho Meu Deus do céu velho Eita caralho Eita Sai, 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 sai Opa Valeu Valeu Vou começar a explodir esses caras Esse cara maior Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vai lá dentro aí Explode Boa Boa galera Boa 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 Agora eu tenho que pegar essa parte pequena Agora eu tenho que pegar essa parte pequena Porque se eu for pegar essa grande aqui Hum Boa 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 Primeiro Eu acho Feu da puta Nossa Nossa velho Que Cozão Calma aí Tem que explicar Não morri ainda Mas Quase Eu morri Tudo otário Tchau Beleza 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 Fudeu de vez Errou 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 Eita porra Fudeu Fudeu Ó Vai ter que me juntar pra eu comer esse cara Deus Que é o primeiro Por enquanto Sai Neymar Vamos juntar Errou Otário Pronto Já recuperei minha massa Eu tô com 658 O rank tá ali em cima Mata Hum Mata esse cara Aqui Vai 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 Ai foi uma puta que tem que fazer Que seus time comigo depois me matou Eita Eita cozinho Eu ia falar que se eu pegar essa parte pequena dele Eu ia Isso aqui é um time de 3 né Eita Porra É um time de 3 Meu Deus Vou morrer Tchau 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 Eu sou macaco Tchau Tchau Se eu juntar e matar esse Victor Vá Vai ser legal Olá Marilene Eita porra Corre Vou responder esse cara velho Só Vou responder esse cara Vou atrair ele Vem aqui Get over here Olá Morreu Morreu Errou Vou pegar esse dupla games Vou me juntar primeiro Olha o J Vou matar dupla games e vou matar os 3 Vou tentar Olá 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 Marilene Quase que eu me mato Ai Boa Explodi um Beleza Ali ta o X-Burgu Opa É o mole do real Isso não pode ser real Matei TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE KILL Agora é só correr Ha 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 Aqui Ah não Aquele cara vai despedir Não Vocês explodem ele primeiro Ah não 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 Corre 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 Meu Deus velho Eu não consigo ficar ele primeiro Consegui só uma vez mais correr na hora Ai meu Deus Errou Ah velho Não consegui explodir Ah velho Não Mas beleza galera Vou ta vendo por aqui Espero que tenham gostado Se gostou desse seu like Favorito Compartilhe pros amigos E se inscreva se não for inscrito ainda E falou